Bom, vamos falar agora um pouco sobre condimentos. Qual a definição? Condimentos são substâncias derivadas de vegetais com flavors, ou seja, com sabores característicos, utilizados para alterar o sabor original dos alimentos. Ou seja, é um componente que vai modificar com o intuito de melhorar o seu alimento. A gente vai ter diversos grupos, óleos essenciais, glucosinolatos, pirazinas, substâncias de sabor e odor pungente, pigmentos e antioxidantes. Então, vamos ver cada um desses separadamente. Começando ali de óleos essenciais, são substâncias, obviamente, oleosas, né? Encontradas em praticamente todos os vegetais, podem ser em raízes, talos, flores, folhas e frutos. Por exemplo, flores, então a gente tem retirada óleos essenciais e leite de rosas, essência floral, essência de jasmin. Em raízes, como exemplos, gengibre, erva doce, em folhas, menta, folha de eucalipto, de louro, capim cheiroso. Com relação aos frutos, né? Casca de cítricos, casca de laranja, casca de limão, muitos óleos essenciais. As pimentas também, né? Esses óleos essenciais são o quê? É uma mistura de substâncias. Então, você vai ter álcoois, aldeídos, cetonas e, muitas vezes, terpenos. O que são terpenoides? São derivados do isopreno. Monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos. Então, aqui a gente tem os principais componentes dos óleos essenciais de alguns condimentos. Então, óleo essencial é um nome genérico e dentro desse óleo, o que a gente vai ter? Por exemplo, pimenta do reino. A gente vai ter 22% de alfapineno, 21% de sabineno, 17% de beta-aclarifileno, além de limoneno e beta-aclarifileno. Pimenta da Jamaica, a gente vai ter euglenol, beta-aclarifileno, sempre uma mistura, erva doce, anetol, noz-moscada, limoneno, beta-apineno, alfapineno. Então, o óleo essencial é uma mistura de diversas substâncias. Cravo da Índia, vai ter euglenol e carifileno, euglenol presente na forma de acetato e deuglenol. Gengibre, gingibereno, beta-aclarifileno, é uma mistura de substâncias químicas, canela também. Então, por exemplo, aqui a fórmula química do euglenol, tem muito no cravo da Índia. Esse daqui é o anetol, tem muito na erva doce. Aqui, o limoneno. Outro que travou. Aí, o limoneno. Glucosinolatos. A gente vai ter, por exemplo, na mostarda e na raiz forte, conhecido como rábano, substâncias, isotilcianato e aliso, alilisotilcianato. Substâncias com sabor por gente, com odor por gente. Aqui, a fórmula química da sinalbina, presente muito na mostarda. Sinegrina, presente tanto na mostarda quanto na raiz forte. Gluconasturteína, presente na raiz forte. Então, são glicosinolatos aí, substâncias químicas, né? Pirazilas. Aqui, a fórmula estrutural. 2,6-dimetil, presente no chocolate. Acetil, presente no milho torrado. Perceptível até 62 microgramas por litro de água. 2-isobotil, 3-medox. Presente na pimenta vermelha. Limear de percepção, 0,002 microlitros por litro de água. Então, você percebe que aqui você tem uma. Essa daqui é um derivado da primeira, né? Com esse radical O. E essa daqui também, são todas elas bem parecidas, né? Essas são as pirazinas. Substâncias de odor por um sabor pungente. A mais conhecida é a capsaicina. Capsaicina. Presente na manteiga. Mas, reparando bem aqui, elas são... Essas três primeiras aqui, são bem semelhantes estruturalmente. Então, essa é a piperina, presente na pimenta do reino. O que significa a pungência? A impressão é algo que causa uma impressão muito viva, muito forte. Então, aqui você tem a pungência, né? Então, quanto maior essa pungência, maior essa percepção. Ou seja, mais ardida, vamos dizer assim, né? O ardor é mais forte. Então, aqui continuando, pipetilina, também presente na pimenta do reino. Pouca pungência. Gengibre. Chogal. E aqui começa. Capsaicina. Edeidrocapsaicina. Ambas muito parecidas. Apenas uma dupla ligação aqui. Presente na pimenta, malagueta, na páprica. Então, o sabor pungente bem alto. 150 a 300. Norde e hidrocapsaicina. Então, percebe-se o quê? Essas quatro aqui, muito parecidas, né? A fórmula molecular básica é a capsaicina. Essas duas aqui, derivadas da capsaicina. A última lá, com pungência, 75% relativo a esse valor aí. Então, conforme a quantidade também de capsaicina, foi criada uma escala, chamada escala de escovilha. Usada para medir o grau de ardência, ou seja, de pungência das plantas capsicum. Quem são os capsicum? Pimentas e derivadas, né? O pimentão também entra aí. Então, essa daqui é mais forte, né? Resiniveira, feratoxina. Depois, capsaicina pura, 15 milhão a 16 milhões. A norde e hidro, que é o derivado da capsaicina, já é um pouco menos. Espeio de pimenta. Espeio de pimenta utilizado por policiais, né? 2 milhões a 5,3 milhões. Pimenta trinidade. Então, aqui em cima, as pimentas mais... Mais... Com maior ardência, ou por pungência, né? Que existe. Pimenta trinidade, naga viva, infinitiva. E vai diminuindo. Pimenta naga, rabaneira, né? Já diminuindo aqui, você começa a ter as menos ardidas. Pimenta malagueta, pimenta caiena, serrano, dedo de moça. Quem conhece a dedo de moça é muito famosa, super ardida. Imagina as outras. Mas aqui já vai, ó, pimenta, rabaneiro, tabasco. Molho de pimenta, esse aqui, né? Jalapenha, molho, pimenta, poblano, capsicum. E por último, lá, o pimentão. O pimentão é considerado não picante, né? Então, urgência zero. Tem essa escala aí, conhecida como escala de escovido. Pra medir a pungência das nossas pimentas. E a capsaicina, né? Que é medida através dessa pungência. É uma substância boa. Por quê? Porque ela tem diversas ações benéficas ao organismo humano. Então, ela é boa pra dissolver coágulos sanguíneos. Considerada uma aspirina natural, né? De solução de muco dos pulmões. Fectorante. Descongestionante. Indutor da termogênese. Antioxidante. Então, tudo isso aqui, a gente percebe, quando a pessoa come uma pimenta muito forte, né? O nariz começa a escorrer. Ela começa a sentir calor, né? Se for muito forte, sai lágrima do olho. Começa até a espirrar. É um dos sintomas. A pessoa come uma pimenta muito forte de espirrar, né? E também dissolução de coágulos sanguíneos. Então, tem essas vantagens aí da pessoa come uma pimenta. Esse teor vai variar. Não só de acordo com a variedade, que a gente viu aqui nos vários tipos de pimenta. Mas também com o tipo de cultivo que é feito. Condições de estocagem. Quando a pessoa faz um molho, né? Obviamente, se o molho está na presença de um óleo ou de um azeite, né? Ele consegue manter esse teor de capsaicina. Mas enfim, condições de estocagem também da pimenta, né? Então, tudo isso daí vai, não só a variedade. Mas a variedade, obviamente, é o principal fator aí que vai contribuir ou não para o teor de capsaicina do nosso alimento. E aí você vai ter, depois, pigmento. Páprica, vermelho, carotenoide, que altera a cor do alimento. Cúrcuma, amarelado, urucum. Pigmento bichina, vermelho, presente na planta do urucum. Cúrcuma é uma raiz, né? O urucum é um fúrcuma. Então, esses três pigmentos, capsaicina, curcumina e bichina, são pigmentos de origem vegetais aí também. plantas também possuem carnozônico e ácido carnozólico, que são antioxidantes naturais. Ou seja, protegem a oxidação de triglicerídeos insaturados. E como é comercializado? Depende. Você pode comercializar grãos inteiros, sem partidos, pulverizados. O condimento pode ser extraído. Às vezes, você vai ter uma mistura de blends. O que é blends? Por exemplo, quando você mistura sal, ou açúcar, ou glutamato, ou amido, você vai ter os nariscos, molho de mostarda. Embora a base seja a semente da mostarda, eles têm o quê? Molho de mostarda. Tem água, vinagre, conforme a receita. Sal, óleo, pimenta, cravo, cúrcuma, gíbre, páprica. Então, é um molho, né? Pode coure. A cúrcuma é o ingrediente principal, mas, muitas vezes, vem misturado. Pimenta da jamaica, canela, gengibre, cardamomo. Cardamomo tem propriedade... Não é azeda. Bem, eu vou lembrar de como falo. O cravo, o coreano. Então, tem diversas blends aí. O sal. O sal, a função dele. Melhorar o sabor dos alimentos. E ajuda a manter a concentração de NaCN. Isso, a pessoa ingerir uma colher, 5 gramas por dia. Então, o máximo de sal seria o equivalente a 2 gramas de sódio, né? Que dá uma colher de chá por dia de sal. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é comer sal em excesso, né? Só lembrando que o sal tem 95% de cloreto de sódio, NaCl. 3% de umidade, 3% de umidade, ainda tem 2,5% de outros tais. Cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de sódio, principalmente. Ele é extraído da água do mar. Água do mar vai ter, conforme a região, entre 2,7 a 3,7 de NaCl. Então, é extraído o sal. O mar morto, 8% de sal. Então, existem minas de sal gema, né? Com 98% da NaCl. Então, sal de origem minas. Como o sal é produzido? Nas salinas, né? Por evaporação da água do mar. E muitas vezes, para fazer uma purificação, ele é filtrado por troca iônica. Pode ser adicionado carbonato de magnésio para evitar a aglomeração de cristais. Ou seja, durante o refinamento do sal. O sal, hoje em dia, obrigatoriamente é, por lei, iodatado. Ou seja, é adicionado 5 miligramas de iodo por quilo de sal. 5 miligramas por quilo de sal. O que o iodo vai fazer? Vai prevenir problemas de bosta, né? Ou seja, o iodo é necessário para o bom funcionamento da glândula tireoide, do pescoço. Substituto do sal. Podem ser utilizados sais de potássio, sais de cálcio, magnésio, próprio ácido botânico, ácido adíquico, banilato, aeronato, potássio, então esse sal vai produzir tudo aí do sal. O excesso, o excesso de sal vai fazer, está por trás da pressão alta, né? Além disso, pode causar pedras no rim, problema, insuficiência renal e cardíaca, além de aumentar a chance de doenças autoimunas. Porque quando você ingere o sal, ele retém água e isso daí estimula os vasos sanguíneos à vasoconstrição. Isso vai causar o quê? Elevação na pressão arterial. Por outro lado, a pessoa que está com pressão baixa também, se tomar um pouquinho de sal, já melhora. Mas o problema do excesso de sal, que é um problema de saúde pública, é o quê? Causa, em última análise, acaba causando hipertensão, ou seja, pressão alta. O vinagre, o vinagre, a função dele, acentuar o sabor dos alimentos, ou comunicar o sabor desses alimentos. Normalmente, ele é feito pela diluição do ácido acético, no qual o álcool é transformado por bactérias acéticas, o ácido acético, utilizando para isso a bactéria aceto-bactéria, na presença de oxigênio. Então, você vai ter vinagre principalmente de uva, de maçã, de estouro de leite, mas também pode ter vinagre de diversas frutas, vinagre do mel, etc. Isso também pode, teoricamente, ser produzido a partir do acetaldeído. Então, quimicamente, você pega o acetaldeído, mistura com o oxigênio, tem a formação do ácido acético, que é o vinagre. Cebola e alho, também muito utilizado como condimentos, né? A cebola possui S1-propenil-L-sisteína-sulfox, que é transformada em propanotial sulfato, a substância que causa lacrimejamento quando a pessoa está cortando a cebola. Também possui alquitil-sulfonato, responsável pelo aroma, e propenil-sulfeto. Já é liberado na cebola cozida. O alho. O alho, também é um precursor de aroma, a planta muito utilizada aromaticamente, né? Possui S1-sulfato-aliumetil-propil-L-sisteína-sulfox do propil. Então, esses são alguns dos principais condimentos conhecidos, né? Um dos condimentos conhecidos aí.